Quem passa não resiste tirar aquela famosa selfie, uma espécie de autorretrato, algo bem na moda, principalmente nos dias de hoje. A partir de agora, essa é a cena mais comum em pelo menos três pontos, onde foram instalados letreiros em homenagem ao município de Presidente Dutra. Um desses letreiros foram instalados aqui na Praça São Sebastião e pelo menos mais três foram colocados pela cidade. Um fica na rotatória da Praça das Bombas e o outro fica na Praça do Novo Centro Administrativo. O objetivo é que você chegar, tirar uma foto e espalhar nas redes sociais. Além de chamativo, os letreiros são bem coloridos e dá mais qualidade na hora daquela fotinha para mostrar para os amigos e espalhar nas redes sociais. Os mais novos cartões postais da cidade foram criados exatamente para isso, para dar mais identidade ao município, para você tirar sua foto e espalhar por aí, que ama realmente Presidente Dutra.